Pessoal, tudo bem? Como vocês estão, gente? Aí do outro lado. Espero que estejam tudo bem, né? Com muita saúde e muita paz, principalmente. E, olha, iniciando esse vídeo aqui na lojinha da gente hoje, já terminei umas coisas agora, já está quase duas horas da tarde e agora a gente vai para a Palmeira dos Índios, né, Leandro? É verdade. Vamos pegar uns trabalhos lá que ficou lá, uns bannies e vou deixar outros lá e começar a comprar as coisinhas já do aniversário de Arthur. Vou lá na gráfica da menina mandar ela fazer umas coisinhas para mim, já preparei a arte e vou mandar ela fazer. Vou aproveitar e comprar o material de escola dele também, que está já começando as aulas de novo. Esse ano vai ser pouca coisa, aqui, mochila, essas coisas, lancheira, tudo está bom dele, tudo está novo. Comprar só mais caderno, lápis, essas coisas. Então, esse ano a despesa vai ser menos, Adriana. Ah, é. É mais pouca coisa, né? É, porque está novinha, né? Não vou comprar. Esses anos, esses anos que teve aí de pandemia, o menino não usaram. Arthur, pelo menos, passou um ano todinho sem usar. E o ano passado para cá, já foi quase depois do meio do ano que começou a usar. Aí está novinha. É isso mesmo, né? Aí pronto, eu vou mostrar para vocês, viu? Esse vídeo. Vai ser um vídeo simples, mas mostrando assim a rotina da gente e o que a gente faz mesmo. Já vou começar a organizar as coisinhas dele, porque está quase no ponto. É, passar lá na casa da menina para encomendar o bolo logo, né, Adriana? Dá uma parte de dinheiro, que eu já comecei com ela. E eu vou mostrando para vocês. Olha, gente, a gente chegou aqui na casa da menina que eu vou encomendar o bolo. Agora, eu nunca tinha entrado aqui. Agora, é lindo, viu? Esse pé de trapear aqui, hein, Adriana? Ah, está toda bonita, né? É. Eu já vou. Ela está com... Vou mostrar o modelo que eu quero. Olha como é lindo aqui e ventilado, viu? Agora tem casa. Olha, gente, estou aqui na gráfica. Sempre vim fazer aqui com Tânia. Uma querida. Conheci dá muito tempo, né, Tânia? Desde os consultórios. Nossa história é onda, tá? Estou em todos os momentos. Saúde, festa, é... Olha aí, tá vendo? Ela já está me mostrando aqui uns modelos. Teve umas coisas que eu já trouxe, não foi, Tânia? Só para fazer impressão. Aí eu estou vendo aqui, porque vai ser bem pouquinha coisa. Só para decorar mesmo. As caixinhas. O tema é Pokémon. Ela está me mostrando aqui. Tem uns modelinhos aqui com outro tema que ela já faz. Eu estou vendo aqui com ela o que é que eu vou fazer. Só para decorar a mesa mesmo. Nem mesa vai ser. Vai ser um aparador que eu tenho. Mas está muito bom. É. Olha, gente, cheguei aqui na parte dessa loja. Onde a gente encontra algumas coisas daqui para a festa. Eu vou ver se tem alguma coisa do tema de Arthur. Perguntar as meninas. Olha, gente, saí de lá da loja porque não encontrei nada de Pokémon, nem as cores tinha. As cores que eu estou usando. Então eu vou comprar o material dele e vou ver se eu encontro em outras lojas aqui para baixo. O material escolar dele. Vou procurar aqui. Olha, gente, consegui algumas coisas aqui para Arthur. Em outra loja. Olha, gente, chegamos aqui com as coisas de Arthur. Teve umas coisas que a gente não pegou naquele mesmo dia. Já teve um segundo dia que foi essas coisas aqui que eu deixei a Tânia fazendo lá na gráfica e chegou hoje. Então eu deixei para encerrar o vídeo só quando... Encerrar esse vídeo, né? Quando pegasse essas coisas aqui. Esse daqui vai ser a parte da decoração. Esse aqui foi eu que preparei e ela só imprimiu. Fez a impressão. Aqui vai para as bolsinhas, né, Arthur? Olha o material aqui de escola de Arthur. Eu comprei. Tem umas coisas que ele já tinha, então foi mais pouca coisa, não foi, Arthur? Foi. Olha como ficou linda essas caixinhas. Agora que assim, é pouquinha coisa, gente. Tá vendo? Eu só mandei fazer quatro de cada. É só para as crianças mesmo, porque não é uma coisa grande que eu vou fazer. É só um... Porque todo ano eu faço o bolinho dele. Mas ficou? Show! Não foi, Arthur? Uhum. Eu ainda não tinha visto, olha. Que lindo. Tá animada, Arthur? Tô. Para o aniversário? Só faltam dois dias. Só faltam dois dias? Uhum. E aqui foi as coisinhas que eu acabei comprando lá. Que naquela primeira loja não tinha as cores. Eu não vou nem confeccionar tudo. Porque como é pouca gente, aí só vendia assim também, de quantidade. Não vendia separado. Eu queria comprar só as unidades, ó. Que é isso? As caixinhas. Que caixinha de que é isso? Aqui tá os doces, alguma coisa para botar dentro das caixinhas. Não é, Arthur? Uhum. Eu vou ver o que é que eu confecciono. Como é que eu vou fazer. Ainda nem pensei. Olha a vela, Arthur. Olha. É. Oito anos. Obrigada. Coisa linda de mãe. Tá toda ansiosa por esse aniversário. Já tá ganhando presente, né, Arthur? Uhum. Já ganhou um presente já hoje. Sim. Lá da linha da farmácia, não foi? Uhum. De Renata e de Leila. Eu acho que Renata nem vem esse ano. Ela falou. E tá aqui as coisinhas. Não é muita coisa, é pouca coisa mesmo. Fita? Umas fitas que eu comprei. Então eu vou começar a dar uma organizada aqui nas lembrancinhas. E o bumbum. Ajeitando. Hã? Olha a bigarinha, rapaz. É, vendo como é que eu vou fazer, né, Arthur? E também as bexigas. É, os balão, ué. Quer ter medo? Olha, gente. Já arrumei aqui um jeito pras garrafinhas. Eu peguei... Essa cartolina. Dupla face. Como é as cores do Pokémon. Cortei com essa tesoura aqui, ó. Como ela fica. Deixei assim. Aqui tô colocando só uma fitinha. Agora que aqui eu quero colocar um Pokémon. Só que eu tô vendo que o que eu imprimi, o que eu mandei a menina imprimir, vai ficar grande. Tem que ser um desse aqui, ó. Menorzinho. Mas já tem. Pra amanhã eu vou em quebrangulo e faço a impressão desse. Eu vou ver. Eu vou recortar um desses aqui. Se eu ver que fica legal, eu deixo. Se não, eu recorto. Eu mando fazer um menorzinho. Vou deixar só pra amanhã à noite encher as coisinhas aqui de doce. Já arrumei um jeito pras garrafinhas. Vou ver os outros daqui a pouco. E tem muitas coisas que eu vou guardando dos outros aniversários dele. Tipo, essas meia pérola aqui. Isso aqui foi do aniversário dele de 5 anos e ainda tem. Tá vendo? Eu ainda tô usando. Então vai sobrando. Eu vou guardando. Que é pra ir usando nos próximos anos, né? Dependendo das cores. Dá pra aproveitar. Olha, gente. Eu amo fazer essas cores. Eu acho que das irmãs, a que mais gosto sou eu. De fazer. Olha, esses aqui eu vou colocar nos tubetes. Não vai ficar bonitinho, Tô? Não vai ficar bonitinho. Vou colocar em cima da mesa. Vai aparecer só o bichinho, né? Qual é o meu nome dele, Arthur? Ash. Pois é. Arthur sabe dos nomes e eu não sei, né, Arthur? Sim, que eu já assisti Pokémon. Olha, já tô nas caixinhas. Tá ficando linda, viu, Né? O meu Pokémon preferido. Esse, Arthur. E tem outro de tipos. Olha, tá vendo, gente? Tudo reaproveitando. De um ano pra o outro. Esse daqui também eu já tinha usado no aniversário dele. Essa fitinha aqui amarela. Que eu não sei nem se vai dar pra todas as caixinhas. Mas qualquer coisa eu coloco a verde também, né? Isso. Olha. Qual é o linda, Arthur? Tá chur, né, Arthur? Uhum. Chur de bola. Deixa eu ver quando você já fez. As caixinhas só duas... Espera, Ash. E qual é esse? Qual é esse? Vai ficar botando essa daqui, ó. Porque eu quero um menorzinho pra colocar aqui. Tá. E os tubex, olha. Assim. Eu fiz só assim os tubex mesmo. O Ash com o Ash. Olha quem tá me ajudando aqui. Agora a gente tá colando... Essas coisinhas aqui nas sacolinhas. Porque era pra mim ter mandado ter feito em adesivo isso aqui. Só que daí eu me passei. Mas aí dá certo. A gente coloca a fita dupla face. Vamos. Olha, gente. Acabei tendo outra ideia aqui pra garrafinha. Coloquei esse... Esse... Esse negocinho aqui. Que veio no topo do bolo também. Tipo um raiozinho. Tipo um raio. Arthur disse que é o rabinho do Pokémon. Aí ficou legal. Já tem um monte de Pokémon aqui em cima nesses outros. Deixa a garrafinha mais diferente. Pronto, gente. Olha. As lembrancinhas de Arthur. Do aniversário. Vai ser essas aqui. Fazendo só pras crianças se aparecerem. Vai ser pouquinha gente. Só minhas irmãs já rainha. As meninas da farmácia já disseram que não vem. Renata vai trabalhar. Aqui tem a menininha pequenininha. Umas vão pra outros lugares. E vamos esperar. O resto do pessoal vem, né? As bolsinhas já aqui. Depois eu vou só... Quando encher, colocar um lacinho. Aqui. E é isso. Nessas aqui eu mandei fazer. Quatro de cada. Como eu falei no início. E tá aqui. Pronto. Por hoje eu encerrei. Vou dar uma arrumadinha na casa. Topo do bolo. Olha. Tá aqui. E é isso. Viu, gente? Todo ano eu gosto de fazer uma besteirinha assim pra Arthur. Porque ele gosta. Ele pede. Não é? Então, o que a gente não teve, a gente tenta passar pra dar pra os filhos da gente. Era o meu sonho, tipo, debutar, ter o meu aniversário de 15 anos. E minha mãe nunca pôde fazer. Ou até mesmo um aniversário simples, né? Muita gente em casa. Se fizer esse aniversário pra um, tem que fazer pra todas. E hoje, eu não posso fazer um aniversário grande. Mas aí, na medida do possível, simplesinho. E ele fica satisfeito com o que eu faço. Chamo pouquinha gente. O mais arrumadinho que eu fiz foi de cinco anos. Né? Mas esses outros anos eu vou fazendo bem simplesinho pra ele. E ele gosta. E dentro do possível, eu faço. Né? A gente... O que eu não tive, eu tento dar pra ele. E é isso, viu gente? A lembrancinha tá ali. Iniciando aqui. A arrumação do aniversário de Arthur. Já é domingo. Então, tá já chegando. Então, quando for domingo. Sábado à noite. Eu costumo já ajeitar. Já pra ficar mais fácil pra o domingo. Aí, eu faço outro vídeo pra vocês, viu? Então, um abraço pra todo mundo. Todos fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!